Música Amigos Nazarenos, aqui quem vos fala é o ex-vereador Cândido Filho Popular Gueldo Gélio. Nesse momento eu venho declarar o meu apoio para meu irmão, candidato a vereador Valdo da Locadora. E para caminharmos juntos, declarar também o meu apoio para o candidato a prefeito Benão Cardoso e Rodrigo. Eu entendo que nesse momento Nazaré pede uma mudança e nada melhor que compartilhar o desejo desse povo apoiando essa mudança com Benão Cardoso e Rodrigo. É Valdo da Locadora, que o povão vai votar outra vez. Valdo é simples e trabalhador, iniciativa ele tem demais. Vamos reeleger Valdo vereador, pela comunidade é Valdo que faz. É Valdo da Locadora, que o povão vai escolher outra vez. Valdo da Locadora